Oi amorites, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, a gente tá começando nossa viagem, já estão aqui os dois farros, ó. Vai viajar eu, Avenino, Isabela, Kaique e Tainá. Eu tô muito animada, a gente veio aqui pra passar uns dias em São Paulo. Acabou que a gente ficou uns diazinhos a mais do que o planejado. Mas agora finalmente vai sair essa viagem pra praia! A gente parou aqui no mercado agora fazer umas compras pra levar, porque a gente pegou uma casa. O pessoal já tá lá, já foram fazer as compras. Já já eu tô indo lá pra ajudar também. Pra ver o que precisa. E eu tô muito animada. Os meninos também tão muito animados, que vai ser a primeira viagem deles com carro novo. A gente vai conhecer o litoral de São Paulo. Não conheço, confesso que tô muito ansiosa. Muita gente falou muito bem e indicou várias praias aqui pra gente, né? Infelizmente a gente não pode ir em todas, mas a gente escolheu uma pelo menos pra conhecer. E as que tiver perto, se der, a gente vai também. Olha o carro como é que tá. É coisa, gente! Quem anda com menino é mais coisa ainda. Agora o porta-malas, o Avelino, nossa, ele teve... Coitado, deu um trabalhinho. Porque eu comprei tanta coisa aqui em São Paulo, eu me empolguei. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu comprei aqui. Mas o porta-malas tá lotado. Quase que não coube as coisas. Por isso que teve aqui um pouco de coisa ali na frente. Sacar um dinheirinho aqui agora. 100 reais. Bota 200. 200. 200 reais. Não quer ir. Ih, 100, correto. Oh, bem. Aê, agora foi, senhor. Obrigada. Quase que não deu certo aí, ó. Pronto, comprou mantinho. Embora agora. Graças a Deus deu certo. Senão, nós não tinha como pegar a balsa agora. Finalmente, chegamos no nosso destino. Nosso destino final é a Ilha Bela. Eu não consegui registrar muito no meio do caminho, vindo pra cá. Porque eu tava um pouco cansado, cuidando da Isabela. Agora também que eu consegui dormir um pouquinho no carro. Despertei. E vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês. Era pra nós chegar a 8 horas da noite. Nós chegou meia-noite e pouco. E a Brenda dormiu o caminho no carro. Graças a Deus. É, mas todo é muito. Não, mas eu tinha que descansar mesmo. Tinha, eu tava cansada. E eu aproveitei que essa garotinha aqui dormiu. Eu só não podia ver que eu tava dirigindo. É, senão eu tinha que dormir eu também, né, amor? Ah, deixa eu mostrar o quarto pra vocês. A Brenda já montou o setupzinho dele aqui. Olha que legal. Tem a mesinha, a cadeira, ó. A cadeira é pra você entrar aqui. É, meu filho, ó. Olha a minha. Nossa. Ela gira, ó. Não, agora o que me conquistou aqui foi esse aqui, ó. É assim, tem, né? É boa? Tipo assim, dá pra upar os vídeos, né? Ainda não testei, mas no celular tava de boa. Deixa eu mostrar o restinho do quarto. Aqui é a entrada dele, ó. Bem bonitinho aqui. Aí você entra e já dá assim de cara, né, a cama, o quarto, as coisinhas. Aquela cômoda com um monte de gaveta pra gente botar as coisas. Já tá uma bagunça que eu já comecei organizando as malas, ó. Tem muita coisa. Muita coisa. Porta-mala veio lotado. Aí aqui o banheirinho, ó. Bem bonitinho. Tudo bem ajeitadinho. Agora aqui, gente. Isso aqui é que ganhou nossos corações. Essa varandinha aqui. Olha que lindo. Gente do céu. Eu tô doida pra ver a vista daqui de dia, porque é lindo demais. Aí aqui tem uma mesinha, umas cadeirinhas. Aqui fora fica, né, uma pia. Tem esse fogãozinho aqui. Um frigobar, que a gente já botou umas águas pra gelar aqui. Também mais um bocado de gaveta. Ah, tem a panela aqui, as coisas. Não tinha visto essa parte, gente. Deixa eu ver o que mais tem. Eu vi que aqui tem os talheres. Ah, tem copo, prato. E as coisinhas aqui. Achei muito bonitinho. Já imaginei fazendo um churrasco aqui, ó. Ficou bom demais. E aqui pra melhorar nossos vizinhos, Kaique. Tá bem aqui do lado. Ah, ali fica uma arezinha social, ó. Tá balangando a rede. Sim, a piscina ali, meu Deus. Olha que linda, gente. Eu também. Nós tomara que amanhã o dia amanheça bem lindo, com solzão, pra gente poder já começar aproveitando esse lugar maravilhoso logo. Acho que a localização aqui é muito boa. Ah, eu já quero curtir, aproveitar logo esse lugar. Eu tô ansiosa demais. Olha, lindo, só aqui. Olha a pose disso. Já tô ansiosa. Parece uma criança. Olha a vista. De noite, assim, é muito bonito. Mas eu quero ver de dia. De dia deve ser incrível demais, gente. Porque assim, de noite não dá pra ver direito, mas as coisas, você consegue ver as luzinhas, assim, ó. Porque aqui é uma ilha, né? Por isso que a gente vem de balsa. O Avelino, ele comprou um monte de lanche, né? A gente passou no shopping. Olha o tanto de lanche que ele comprou. A gente tem que motivo. Porque aqui, gente, em Dia Belo não tem McDonald's. O Avelino já, a mãe já comprou um monte. Quatro batatas. Quatro batatas. Big Mac, um cheddar, outro Big Mac. E um quartelho. Bom, muito gostoso. Mas cada um não precisa, né? Porque o refrigerante a gente já bebeu. Já foi. Aí eu pensei, vai que dá vontade de comer, e nós vai ter que pegar a balsa, pôr lá longe, a mãe. Não compensa. Não, melhor já ter aqui, né, amor? Não, deixa aqui. A gente não vai comer hoje, né, amor? Se um dia der vontade de lanche, nós estamos precavidos. Sim. Gente, a gente já está no dia seguinte. A gente teve que vir aqui na rua pra resolver algumas coisas. A gente vai no mercado comprar umas coisas que ficaram faltando e a gente está precisando lá na casa. Gente, aqui é muito lindo. A ilha, você vê, tipo, tudo, ó. Você vê as montanhas, assim, tudo em volta lá. Pra onde você olha, assim, tem mar, tem paisagem. É bonito demais. Pra lá também tem. Até pra lá, não sei se vai dar pra ver. Lá no fundão. Então, aqui a gente está cercado por montanhas, mas, nossa, a natureza é perfeita. Eu estou encantada. Abasteceu? Olha, a gasolina aqui está cara, pô. Tá? Está quanto aqui? Quando nós estávamos vindo pra cá, a gente colocou as 5h29. Ah. Agora está 6h19. Rapaz, você esconde gasolina pra parteio, porque nós não pagamos isso. É? Não, tu é duro. Bora sair, amor. Nós vai ter que vir aqui depois. Como é assim? Ué, nós chegou aqui, um calorão, tem que dar um açaí. Você não acha? Eu acho. Brenda e seu açaí. É assim, o dia inteiro. E no mercado, a gente passou de frente uma. Aí eu vim aqui mostrar pra vocês. Gente, quem conhece a Ilha Bela aqui, comenta aí os praias legais pra gente poder ir. Já recomendaram pra gente a Praia do Furral, da Feiticeira, a pra qual a gente vai, né? Mas comenta aí quem veio aqui, que gostou de alguma, pra gente saber. Eu vou focar nas coisas de lanche, né? A gente fazer um lanchinho, né? Comer de manhã, lanche da tarde, coisinhas assim, tipo os biscoitos, sabe? Pão. Olha ali, a gente tá rápido. E eu aqui não peguei nada até agora. O ideal é a gente comprar muita coisa que seja de boa pra comer. É, e faz prático, né? Duas bananas juntos. É gêmeas. Você pegou gêmeas. Aí eu dividi. Eu dividi. É bom que uma banana dá pra dois. É, dois por um, pô. Aveia, pô. Pra levar aveinha. Quem nós come banana amassada com aveia, isso é fácil de fazer. É. Tem granola? Não. Tem? Ah, tá. Não, eu falei lá em casa. Ah, tá. Ó, granola. Granola, hein? Tô com castanho do Pará. Hummm. Isso aqui é rápido de fazer. Amassa a banana. Granola. Granola, aveia. Cipar um melzinho. Hummm. Tem umas coisinhas bem diferentes aqui. Gengibre em conserva, mix de greglinho. O meboche. O que que é? Oxe, esse é o senhor. O meboche caruí. Nossa, nem eu, nem olhando assim. Que isso? Se alguém sabe o que é isso, comece aí pra gente descobrir, que eu fiquei curiosa. Foco, gente. Olha eu perdendo o foco. Uh, ó. Saiu do Fit, agora foi pro Saguari. É viagem, é viagem, é viagem. É. Dieta é só em casa. É, pra levar pra praia, né? Que a gente vai, tem que ser uns trenhos assim. Biscoitinho. É, papo, porque na praia como é que a gente vai levar a prato, garrafa, amassar uma banana. Dá pra levar a banana. Tipo, dava pra gente fazer dieta. Mas assim, a gente tá de boa. Come um pouquinho de dieta, um pouquinho de besteira. O equilíbrio na vida é tudo. Sim, isso é verdade. Um doce na vida pra dar um, né? O chão somblerone aqui. Despera, então, esse eu nunca vi. Vamos levar. Ó, já é, já comi esse. Ó, esse é branco, chocolate branco. Eu vou gostar. Eu vou gostar. A gente vai comer esse. Esse é o que, será? Honey and almond nuggets. É tipo, mel e uma castanha. Esse aí, acho que é só tipo chocolate amargo. Esse eu só lembro de Friends. Por quê? Porque tem um episódio que o Joey tem, eu acho que ainda é maior que esse. Ele tem um chão somblerone grandãozinho. Aham. Olha o preço, hein? 77. É, deixa só o Joey comer. Onde é o pão? Tô tentando achar o pão até agora. Pão? É. Pão de forma? É. Ah, eu sei o pão de forma. Nós passamos por ele. Não, mas entrou, eu já vi o pão de forma. E eu não vi. Ah, agora eu vi. Ah, tem panela? Panela? É. No Nara Gourmet. Tem. Tem? Tem. Vamos ouvir, né? Café da manhã, né? Vamos ouvir mexido. Mas tem que levar a gente alguma coisa pra botar na panela. Que eu acho que não é antiaderente. Ou óleo ou margarina. Tem que levar sal, tem que levar tudo. Tem que comprar muita coisa. É, por isso que eu falei, se for cozinhar, tem que levar tudo do zero. Tipo, tempero, óleo. É complicado. Ah, vamos levar um de grão. O integralzinho é bom. Tem o Nutrela ali. Tem? Ai, então pode ser ele mesmo. Pode ser esse aqui mesmo, ó. Esse Nutrela é muito bom. O alvo de limão feio, né? É, parece que tá estragado. A gente vai vir aqui levar o mercado inteiro. Porque a gente tá empolgado. Então, vamos levar pão de sal também. Uma feita que eu gosto muito. Pegamos frios também. Três, outra ali. Tá enchendo esse carrinho. Tá parecendo que tá pequeno. Mas dá caro. Não vai. Compras feitas. A gente não vai mais estar com fome, graças a Deus. Não dá pra passar a semana inteira na casa de praia. Deu carinho, viu, gente? 228 reais. Jesus amado. Porque, tipo assim, 200 contos pra durar uns 4, 5 dias é tipo ok. É caro ainda, mas é ok. Mas qual que é a refeição aqui vai ser 100 reais? Realmente. Se botar na balança, compensa. E eu já vou abrir uma coisa. Já vai comer agora? É, eu tô doida pra experimentar isso aqui. Eu também, vai, vamos. Então, vamos. Foi bom? Gostei. Bomzão, velho. Muito gostoso. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Chegamos em Ilha Bela. Agora é oficial. Vamos dar início aí nossos dias aqui na praia. Estava tão ansioso por essa viagem, né? Com os nossos amigos. Com o carrão novo. Com o da veredinho. Ai, falar que o carro na estrada tá bom, velho. Então é isso. Clica no like, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito. E pra continuar acompanhando o vídeo da viagem. Vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.